muito boa noite a você que vai acompanhar a partir de agora as emoções da Copa Cidadino Futsal aqui na cidade de Cambé ginásio recebendo um grande público cê tá vendo aí os jogadores do Calop RB Calop reunidos fazendo aquela aquela corrente final aquela oração final aquele momento final antes de entrar na quadra uns jogadores passando a força um pro outro dando força um pro outro é aquele momento realmente aquele realmente do capitão falar o Ademar número quarenta e cinco com a braçadeira de capitão ali no braço esquerdo falando com os seus companheiros e todo mundo concentradíssimo pra esse jogo super importante claro que cê vai curtir aqui com a gente do meu lado Rafael Morientes que vai tá também comentando esse jogo um jogo importante de grande dois grandes times que é o RB Calop e o Maranata é o Cidadino Futsal Cambé e você vai acompanhar aqui direto do ginásio Ana Rosa aqui direto do Ana Rosa nessa belíssima noite de segunda-feira um grande jogo pode esperar aí porque realmente os dois times vem com tudo e vem fazendo um grande campeonato Rafael Morientes tá aqui do meu lado vamos lá então pra escalação dos dois times vamos lá começando com a equipe do Maranata que tem o Martins com a camisa número doze cê tá vendo aí as imagens dos jogadores do RB Calop esse é o goleiro o perdão esse é o técnico Vilma falando nesse momento com os seus companheiros vamos lá então o time do Maranata tem o Martins com a número doze o vinte e nove é o Barroso o onze é o Marcos o cinco é o Sazaco setenta é o Renan o catorze é o Roger o dezoito é o Bruno o sessenta e nove é o Versosa e o número sete é o Bessa o Alessandro Azevedo é o árbitro da partida desse jogo e o Edson Moreno é o auxiliar o árbitro número dois vamos lá então rapidamente o RB Calop que aí tá fazendo uma belíssima campanha cê continua vendo as imagens do RB Calop eles continuam ali reunidos cê vê a união desse time realmente é impressionante isso que me chamou muito a atenção a união a forças jogadores tão comprometidos realmente com 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 esse campeonato o Dereck é o número dezessete aí Yasmin nome da filha o Rafael Morettes me passando aqui no meu lado as informações e as minhas olha que bonita homenagem né pra filha Yasmin do camisa número dezessete que é o Dereck vamos lá então o RB Calop que se tá aí no seu vídeo tem um Fonseca no no gol número um o vinte é o Scarpeta o trinta o Givelato vinte e nove é o Marcelinho o oitenta é o Rafinha o quarenta e quatro é o Paulinho o quatro é o S o quarenta e cinco é o Ademar e o dezessete é o Dereck que tem aí na sua camisa atrás aí o nome da sua filha uma uma homenagem muito bacana a bola tá rolando aqui no ginásio Ana Rosa em Cambé a bola batida de longe o goleiro só espiou ela passar então vamos lá Fonseca sai jogando lá pela esquerda sai jogando o time do Calop Calop é o time de azul então portanto esse é o Maranata vem o Maranata o sute fraquinho a defesa lá do Bessa o Bessa número sete é o goleiro Morientes de Galá chega mais aqui Morientes expectativa de mais um grande jogo de salão aqui no ginásio Ana Rosa é um jogo de doze equipes que se conhecem muito bem Romão o Maranata já tem uma rivalidade grande com o Calopsitas inclusive eliminou o Calop na oportunidade da Copa da Paz disputada ali na Duque de Caxias aqui em Londrina mesmo e foi campeão inclusive desse torneio por isso tem uma espécie de vingança e um gostinho a mais aí por essa vitória hoje à noite. Aí você tá curtindo portanto Maranata e RB Calop Calop é uma forma carinhosa de chamar o Calopsita né uma forma carinhosa porque realmente é um time que caiu nas graças da torcida diga lá Rafael. Esse quarteto que o Vilma iniciou um quarteto que se conhece muito bem esse que tá com a bola é o Scarpeta jogador de salão que já nasceu jogando bola a gente brinca assim tem o Eci que tá com a bola o dezessete é o Dereck e o quarenta e cinco é o Ademar só o Dereck que é jogador de campo os outros três fizeram base no Iate são jogadores que atuam até profissionalmente na profissão. A chance ali do Maranata cruzamento pela direita cruzou ali quase toda a extensão da área do time do Calop o Barroso camisa número nove quase meteu pra dentro escanteio pro time do Maranata a bola voltada mais atrás então se fecha lá atrás o time do Calop esse é o camisa número onze o Marcos a bola saiu lá pela linha de fundo e apenas tiro de meta lá pra sair jogando o goleiro do Calop Fonseca que jogou bola profissionalmente campo também é o Dereck. Ó o Dereck o giro foi pro chão o juiz tá marcando a falta. Tá pegando a falta lá o Alessandro Azevedo. A falta lá em cima portanto do camisa número dezessete o Dereck. Dereck é usado ele fez ali aquele pivô ele girou e o Sazaka não conseguiu fazer nada só fez a falta o Ademar pega muito ali o camisa quarenta e cinco braçadeira tá no na sua responsabilidade também conversando bastante com o Dereck ali pra poder fazer uma jogada individual também chamar o nosso querido Scarpeta. Fica lá portanto o Bessa armou a barreira dos jogadores Scarpeta partiu ali eu achei que ele ia até bater direto quase perdeu perdeu a bola vem o time no Maranata faz a finta pediu a falta o juiz marcou aí a falta portanto pro Maranata eu achei até que ele ia bater direto o Dereck viu viu Rafael. Ele deixou pra Ademar, Ademar cartão né pediu chamou a resposta e a bola era dele. O quarenta e cinco Ademar tá certo quarenta e cinco Ademar o Dereck é o dezessete aos poucos você vai conhecendo os jogadores do Calop e também do Maranata. É a Copa Cittadino Futsal em Cambé. Esse é o Bessa. Goleiro Bessa camisa número dezessete. Sete. É o Martins? É o doze? Martins. Tá ok. O Bessa então vamos colocar a casa em ordem aqui. O Bessa é o camisa número sete. O Martins é o goleiro camisa número doze. Agora sim pronto. Rafael tá me auxiliando aqui do meu lado. Então joga ali o camisa número dezoito. Bruno. Retoma. O Dereck. Esse que tá com a bola. Foi pro chão. Reclama de alguma coisa. Dereck tá apanhando demais hein. Ô Romão. Parece que a marcação individual do dezoito ali o Bruno pra cima do Dereck ele já recebeu duas faltas em menos de dois minutos. E aí uma sequência de faltas Rafael. Tem aquele jogador por exemplo. Estoura né. Estoura exatamente aí cabe um cartãozinho né. Cartãozinho e cinco faltas na sexta tira o livro direto que já é uma preocupação a mais pro Martins que é o goleiro da equipe do Maranata. Tá aí o Ademar camisa número quatro e cinco. Esse é o quatro. Esse. Mais uma falta. O juiz manda seguir. Falta lá foi em cima do vinte escarpeta. Olha só. Achei que ele ia dar um sapéuzinho. Mostrou habilidade. Tentou né. Tentou pelo menos. Bacana. É isso que o torcedor quer ver né. Jogadas de efeito. Jogada bonita. Então cobra ali o S. O esse né. Esse. Esse. Tem um acento no eu. Esse Juninho que jogou a chave prata do Paranaense esse ano. Olha o Dereck tenta a tabela. Rafael você já fala. Pode pintar a bomba. Olha o gol. Vai pintar. Fez a defesa do Martins. Chegou bem agora o time do Calop. Escarpeta né. Jogada individual. Chutou forte. O Martins acabou defendendo no rebote. Quase o Dereck colocou pra dentro das redes e o camisa número quatro. Esse que tá com a bola agora. Tava falando dele. Jogou o campeonato Paranaense pelo time do Apucarana e agora tá de férias. Curtindo aí a família também jogando futebol. Futsal na marcação. A bola voltada mais atrás. Escarpeta camisa número vinte. Tentou ali o giro o Ademar quarenta e cinco. Não foi não foi feliz. Tenta o Maranata. Dá duro lá em cima dele. O dezessete que é o Dereck lateral pro time do Calop. Esse. Esse. Camisa número quatro. Volta mais atrás. Escarpeta. Fica lá na marcação dele. O Marcos. Camisa número onze. Só marcando. Só cercando. Tem dificuldade lá pra dominar portanto. O Ademar. Fica ali um pé de ganha. Vem o time do Calop. Esse é o Eci. A bola saiu a lateral pro time do Calop. E perceba que o Maranata faz meia quadra. O que que é essa meia quadra? Marcação apenas na quadra deles, né? Não sobe com ninguém porque a quadra também é grande. Estratégia boa do técnico dele. Tá ali com o boné vermelho. Invocado. Boleirão deve ser até um jogador que não não deve tá atuando, né? Dá pra dizer que o Maranata tá jogando no erro do Calop, Rafael, ou não? Tá, até porque conhece que esse time do Calop é um dos favoritos ao título pra esse esse cidadino e sabe que se se atirar e e pra cima com certeza vai tomar gol no contra-ataque. Vem o Maranata, o chute de direita, que bomba! O vinte e nove Barroso pegou uma bomba de direita, foi bem, o Fonseca pra fazer a defesa, jogou pra escanteio e quase, quase o Maranata surpreende aqui no ginásio Ana Rosa em Cambé. Tá aí tenta sair jogando, ali atrás é complicado brincar, hein? É, ele tomou a bronca do capitão Ademar, hein? O Dereck ali. O Dereck. Não pode, né? Ali não pode, ali tem que tirar de qualquer maneira. Então vem o Maranata lá pela esquerda, faz a finta, pode pintar o gol de novo, Fonseca! Quase, quase o Bruno fez uma belíssima jogada pela esquerda, camisa número oito do do Maranata, mas o Fonseca tava bem no lance, fechou bem o ângulo ali. O Marcos, camisa número onze, vem o Maranata, de longe, partiu a bomba, partiu pra fora. Quem chutou lá é o cinco, Sazaka do Maranata. É o fixo, né? Ele tem esse combate, vamos dizer assim, com o Ademar, por enquanto o Ademar tá levando a melhor em todas as bolas que ele vai pro individual um contra um contra o Sazaka. Então toca a bola no seu campo. Marcelinho entrou vinte e nove. Marcelinho entrou vinte e nove. Escarpeta deixou aí a quadra. Portanto saindo escarpeta, entrando Marcelinho no calope. Marcelinho também é jogador profissional de futsal, jogava no Iate até pouco tempo atrás. Então, olha, só passou em cima da bola ali, o pé em cima da bola, o Dereck dezessete. É usado, né, Romão? É jogador que você gosta, né? É o estilo do jogador que eu gosto, atrevido, vai pra cima, é isso, é o futebol brasileiro. É a ginga do futebol brasileiro, a bola batida de longe. Aí escanteio por time do calope. Escanteio, o juiz deu o Edson ali, escanteio pro calope. Escanteio pro calope, a bola voltada, mais atrás, recupera o Maranata, contra-ataque, tem que segurar agora o calope. Na bola, Dereck de novo, e ele deu a falta. Pra mim foi na bola, Rafael. Também achei na bola, né? Ele discute bastante com o Alessandro, que é o árbitro que fica do lado de lá, o Edson Alcareca também, que tá sempre atando por aqui, na minha visão, eles erraram agora. Pra mim realmente foi na bola, mas entendeu que foi falta, portanto, o Alessandro Azevedo. É o Barroso na bola. É o Barroso ali na bola. O Marcos tá do lado ali, rolou no Marcos. Barroso vinte e nove, rolou pro Marcos, camisa número onze, toca a bola o Maranata, zero, Maranata zero pro calope, tira de qualquer maneira. Lá o Ademar. Que é pivô, mas tava ajudando na defesa, né? Tá certo, tem que ajudar, é isso aí. Então sai jogando o Maranata. Esse é o Marcos, camisa número onze. Ademar. Ademar o monstro, hein? Por enquanto, na minha visão aqui, o melhor enquadra. E é o capitão, né, Rafa? Quarenta e cinco. Chama a resposta, né? Chama a resposta, isso aí é que se espera de um capitão. E jogou no time do Falcão no Jaraguá, quando o Falcão jogava no Jaraguá, o Ademar também uma das promessas de Londrina, infelizmente não deu certo, agora brinca no Futebol Amador. Que bacana, que bacana, mas realmente esse calope vem encantando o torcedor em Londrina e por onde ele passa, o time do Calopsita, RB Calopsita, mais conhecido, carinhosamente chamado por Calope. E o Calope que tá, inclusive, você pode ver, o Vilma tá com um invasor ali também no banco de reservas, tem uma camisa da Chapecoense no banco, eles estão homenageando a Chape, né? Tudo essa tragédia que aconteceu em Medellín. Uma tragédia realmente que abalou não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Eu realmente fiquei, eu não só eu, mas todos nós ficamos perplexos, estarecidos com essa tragédia que assombrou o mundo inteiro, né, Morientes? O mundo, né? O mundo chora ainda e isso vai demorar pra passar, viu, Romão? É, realmente é muito difícil. A bola batida de longos, subiu demais, só espiou lá o Martins, a bola saiu apenas pra sair jogando. Reposição pro time do Maranata, diga lá, Morientes. A Ademar, ele não gosta de usar aquela meia que tem que ser erguida, né? O futsal também tem a regra em si que... Segura aí, Rafael, vem o time do Calop, quem sabe agora Marcelinho fez a pinta, saiu o goleiro, vai pintar! O goleiro fez a defesa, ainda bateu no Marcelinho, ainda levou sorte o time do Maranata, mas perdeu uma grande chance o time do Calop. Marcelinho que no individual também leva e é difícil segurar, eu tava falando da meia do Ademar, que é um que usa meia baixada, um também é português, claro. Mas e pode? Não pode, mas é o amigo também do Edson, conhece o Ademar já adaptar jogos de liga futsal, o Ademar é como o Thomas Miller lá no no futebol alemão, né? Não gosta de meião levantado e mas o que importa é o futsal dele. Mas uma questão é não gostar, outra questão é respeitar a regra e o árbitro tinha que chegar nele e dizer, não, você tem que levantar o meião. É, poderia, né? Mas aí é o bom senso também, um futsal amador, só que tá um jogo pegado, até jogos de campeonato paranaense, chave bronze, chave prata, não tem a qualidade que eu tô vendo aqui. Aí o Dereck volta mais atrás, esse é o camisão vinte e nove, Marcelinho. Então olha ali, levanta a cabeça, tenta um toque na frente, deu certo, volta mais atrás, Dereck, camisa número dezessete, volta atrás, vinte e nove, Marcelinho, toca a bola, o Calope, tenta ali a enfiada de bola, infiltração. Aí é perigoso, o último homem não pode brincar, né? Ele percebeu e chutou a bola em cima do Sazar. Porque se ele perde essa bola aí, o Maranata vai na cara do gol, agora é três contra dois, vem o Maranata, tenta a finta, perdeu e dá dura lá. O Eci. O Eci, camisa número quatro, com razão, com razão. Zero Maranata, zero também Calope. Não pode facilitar, né, Romão? Futsal é um esporte que você não pode brincar. E é muito rápido, né, Rafael? Piscar de olhos. Uma bola que você perde ali, nesse espaço. Olha que bomba do dezessete, o Dereck. Botou pra trabalhar o Martins. Que bomba de perna esquerda, chutou bonito e o Martins caiu pra fazer a defesa parcialmente. Assim como o Ademar, o Dereck tem chamado a responsabilidade, um jogador de muita qualidade e também de explosão e tem um chute muito forte, né? Ó o Fonseca. Ó o Fonseca, ó o Fonseca ali. É, 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 é o jogador linha, isso? Também funciona sim. O Fonseca, eu tava falando, não deu pra completar, um jogador ex-jogador de futebol, profissional, passou por Rússia, por países da Europa e agora assim como os jogadores aí, o Ademar também encerrou sua carreira. O Paulinho tá no banco de reservas, o Scarpeto, o Gibelato e também o Marcelinho, eles ainda jogam, mas o Ademar também encerrou sua carreira, enfim, jogadores que praticamente fizeram um catado, uma seleção, pra falar bem a verdade pra você, viu? É, esse time realmente do Calop é um time muito entrosado, né Morentes? É um time muito forte, tá aí você vê a pedida de tempo, mas é um time realmente muito entrosado que sabe o que que é dentro de quadra. Então a bola tá rolando aqui no ginásio Ana Rosa em Cambé, cê tá curtindo o campeonato cidadinho no futsal? Pra você, onde quer que você esteja sempre bom ter você com a gente? A bola batida de longe, o chute de longe, o goleiro espiou ela passar, o Fonseca, o Fonseca, escanteio, tenta tirar de lá, vem o Calop, esse é o Dereck, tenta finta. Paulinho entrou, hein? O Paulinho entrou, tá na quadra o Paulinho, depois vamos buscar aí quem saiu. Eu creio que seja o Eci, não, o Ademar, o Ademar. O Eci tá lá, o Eci com a número quatro tá lá, então pode ser o Ademar mesmo, quarenta e quarenta e cinco. Então rola a bola, toca a bola o time do Calop. Esse é o dezessete, Dereck, com a perna esquerda, faz o toque, quarenta e quatro Paulinho, tenta finta, a bola saiu, pela linha lateral, arremesso lateral, o juiz tá dando pra Calop. O jogador do Maranata não gosta, mas tá dando pro time do Calop. Então lá, cobrança de lateral, esse é o goleiro Fonseca, goleiro linha, zero Calop, zero também Maranata. Gibelato na quadra. Gibelato, camisa número trinta. Isso. Aí o Gibelato, portanto, na quadra, vem o Calop. Saiu o goleiro, mas antes dele lá, já fazia lá o Roger, já fazia lá a cobertura, fazia o toque. O Dereck cansou, né? É a opção do Vilma e o Gibelato, é uma joia que ele tem no elenco, jogou no Santos, inclusive com o Zeca, que agora tá na seleção brasileira, jogou a seleção brasileira olímpica, o camisa trinta, Gibelato. Já que cê tocou no nome do Zeca, é meu conterrâneo de Paranavaí. Isso. Ele e o Miranda. Amigo, ex-colega de quarto do do Gibelato, que agora tá em Londrina e jogando pelo Calop, né? Bacana. Cê tá curtindo a Copa Citatino de Futsal? Citatino de Futsal? Muito bacana o Futsal. E a gente sempre quer ver o Futsal crescendo, né? Seus grandes jogadores, aliás, Rafael, saíram do Futsal, né? Alex. Diga-se de passado, Edmundo. De Jôminha. O Zico jogou o Futsal. Zico, Amoroso. Muitos deles. Luizão. Se a gente for falar agora, a gente vai ficar mais de uma hora aqui falando e não vai acabar. O próprio Ronaldo, né? O próprio Ronaldo, exatamente. E que dá uma habilidade pro jogador, né? Raciocínio rápido, né? Raciocínio rápido, exatamente. Toca a bola o time do Calop. Esse aí, portanto, é o Paulinho. Faz o toque na frente. Tenta a tabela. Não deu. Passou da bola o Paulinho. Essa bola tinha que ser jogada na frente. O erro do Eci. O Eci não cansa, né? Incrível como o Eci tem o... Incansável o Eci. Vem o Maranata. Tenta a finta. Tenta a bala o Roger. Bola não saiu, não. Tenta mais uma finta. Rasgou de lá de qualquer maneira. Marcelinho. Ou Marcelinho. Quem te nome? Tem brincadeira ali não. Tá certo. Ali não pode brincar. Marcelinho que tá de fixo, mas ele sai muito, né? E como eu te disse, no individual, um contra um, é um jogador que tem uma extrema categoria, extrema habilidade também. Fonseca, goleiro do Calop, fica ali indicando alguma coisa. Sinalizando, tentando ajeitar a casa ali com os seus companheiros. Hum, passou a chance do Calop. Quem sabe agora o gol saiu, goleiro! Martins saiu e parece que ele fez a defesa fora da área, Rafa, mas o lance foi muito rápido. E o Eci tentou chutar. Às vezes se ele passa por baixo para o Gibelato, era gol, né? Decisão ali é difícil também para ele. É muito rápido, né? Às vezes a gente critica, mas o jogador tem que tomar a decisão em frações de segundos no que ele vai fazer. Tá aí o Gibelato, camisa número 30. Faz o toque. Tem o Eci aqui. Recebe o Eci. Aqui pela esquerda. A marcação fica à distância. Volta a bola. Bola o time do Calop. Foi para o chão. Pediu a falta. O juiz marcou a falta. Em cima. Do Gibelato, se não me engano, a terceira do jogo, né? Mais duas faltas aí já começa a perigar. Aí é tiro direto. Tiro direto. E você com o Eci que chuta muito, né? O Dereck volta à quadra e parece que saiu o Gibelato. O Dereck deve ter entrado até para bater essa falta. Não sei. Bate muito bem dali também. O Ademar volta na quadra, o quarteto o Marcelinho, Eci, Ademar e Dereck. Tá lá. Marcelinho. Fazer o Marcelinho na bola, fazendo a barreira o Martins, goleiro do Maranata. Partiu o Marcelinho, fez o toque de perna esquerda. Bateu por cima. O Dereck. E a jogada ensaiada que eu falei. O Dereck, eu acho que ele entrou só para bater essa falta. Tem o dedo do Vilma, né? Também que treina muito, insistentemente, as jogadas paradas. Que é nome de mulher, mas é um técnico masculino, né? Conceituado também, né? Muito, entende muito de futsal, né? Sem dúvida nenhuma. O Ademar saiu, voltou o Gibelato. O Ademar também entrou só para essa cobrança de falta. Futsal pode isso, né? No futebol de campo, você tira o jogador, não pode mais voltar. Não pode mais voltar. No futsal já pode. Ó o Giba. Ó o Giba, fazendo uma graça. Tá certo, bacana. Tá aí, portanto, o Giba. Marcelinho. Gibelato. Toca o time, o Calope. A bola batida forte, o chute forte. Ele leva para a direita e bate, né? Ele penteia, né? Ele penteia e depois dá. É muito legal essa jogada que o Gibelato tem e é um jogador também de extrema qualidade que o Vilma tem no banco. Aí o Gibelato levou para a direita, partiu a bomba, exigindo mais uma defesa do Martins. Esse é o time do Maranata, tocando a bola. Aqui atrás, Roger. Lá na esquerda, recupera o Calope. Marcelinho. Bola batida! Gol! Marcelinho! Abre o placar aqui no ginásio, Ana Rosa em Cambé, para o time do Calope. Marcelinho, para mim, tinha batido na rede para o lado de fora, olha só, para você rever de novo, e a bola foi para dentro. Um para o Calope, zero para o Maranata. Não deu chance o Marcelinho bater um chute seco, rasteiro. Não deu lá para o goleiro Martins do Maranata. Um belo gol, né? Ele acreditou na jogada, roubou a bola, foi no fundo, chutou e o Martins não conseguiu ver a bola, né? Acabou buscando ela depois, que não tinha mais nada o que fazer. Um para o Calope, gol do Marcelinho, zero para o Maranata. Aí tem que se explicar agora o Maranata, vai ter que sair mais para o jogo. Esse é o Roger, camisa número 14. Toca lá pela esquerda. Pintou o corte. O Gibelato foi inteligente demais, só protegeu, né? Só protegeu lá o Gibelato. A decisão era o tiro de meta, né? Mas o juiz acabou dando o escanteio. Então, escanteio para o Maranata. Escanteio lá para trás. Tentou lá o chute, fraquinho, deu defesa. Quem sabe vai pintar o chute, a bomba. O goleiro, a bomba do Bruno, número 18. O Fonseca só espiará passar. Um para o Calope, zero para o Maranata. Olha só o domínio. Esse, mostrou que sabe jogar. Bate, entende. Então, toca a bola, Paulinho. Gibelato entrou bem, hein, Romulo? Gibelato entrou bem. Tá aí o Paulinho, 44, E5, ó, número quatro, de pé na direita. Ele ameaça ali o chute, traz para a direita, tenta buscar o espaço, pintou ali, time do Maranata, fechou. Olha o Gibelato, olha o Gibelato. Isso aí, enerva de uma forma o adversário, né? Mas faz parte do futebol, né? O Falcão, a gente vê o Falcão fazendo jogadas mirabolantes, né? Olha aí de novo ele, Gibelato, o Gibelato. Então, veio o Maranata, perdeu. A bola batida, rasteira. Deu defesa parcialmente, caiu lá para fazer a defesa, Fonseca. É um goleiro também que esbanja a confiança para o resto do time, né? Se tem um goleiro como o Fonseca... É um goleiro seguro, né? Isso. Que dá confiança para os seus jogadores. Tá aí brincando o Bruno, camisa número 18, passou o pé em cima da bola, retoma o Calop, fica um pé de ganha. Esse é o 5, Sazaka. Então voltou mais atrás, lá com o Roger, 14. Esse é o Bruno. Toca a bola o Maranata. Sazaka. De novo o Bruno. Toca pra cá e pra lá, tenta encontrar, tenta furar ali o bloqueio do Calop. Tentava lá. O Paulinho. O Paulinho. O Gibelato tinha que ter ido, né? Ele voltou e poderia ter sido mais agudo nesse contra-ataque. Final do primeiro tempo aqui no ginásio Ana Rosa, em Cambé, da Copa Cidadino, futsal. E já já nós voltamos para mais 20 minutos. Segura aí. O Calop vai vencendo. Um belíssimo gol do Marcelinho, camisa número 29. O Calop vai vencendo por 1 a 0 o time do Maranata. Já já voltamos. Segura aí. Um grande abraço e até já. Bola rolando aqui no ginásio. Ana Rosa, em Cambé. Um pro Calop. Zero para o Maranata. O quarteto que o Vilma coloca em quadra para o segundo tempo tem o Marcelinho, o Scarpeto, o Ademar e o Gibelato. Realmente um trio que se conhece muito bem, né? Que se entende muito bem. O Scarpeto, o Marcelinho e o Gibelato. Aí o Ademar também para completar. É a cereja do bolo, né? É a cereja do bolo. É isso mesmo. Bem lembrado. Tá certo. Então lateral lá para o time do Calop. O Scarpeto é com a chuteira azulzinha ali. Todo de azul o Scarpeto, hein? Bacana. Tá na moda. Legal. O uniforme do Calop que lembra muito o São Caetano, né? Exatamente. Lembra. Bem lembrado, Rafa. Lembra o São Caetano. O Scarpeto aqui é o número 20. Esse é o Maranata. Então tem aqui o 14 de Roger pela esquerda. Então recebe o Roger com a perna direita. Faz o toque. Tenta a tabela. Tentava lá a tabela com o Marcos. E o Ademar já vinha fechando. E o Ademar já vinha fechando. Você viu ali? A consciência do pivô que também volta para marcar. Exatamente. Era o Ademar ou era o Ademar? O Ademar fechava, mas o Bruno também estava por lá do Maranata, né? Isso. É o perigo, né? Exatamente. Então tá aí o Gebelato. Comissão número 30. Faz o toque. Busca lá o trabalho do Scarpeta. Scarpeta lembra muito o Messi, né? O jeito de dominar a bola, né? Olha só. Ele tem habilidade, rapaz. Já tá com carinho. Olha só. Já toca de primeira. Ali ele não podia dominar. Ele tocou de primeira. Olha que bacana. É isso. Tá dentro da área e não podia dominar. Não podia brincar. E o Ademar é o pivô, né? Conhecido pelo grupo aí como Ademar Baior, né? Lembrando o Ademar Baior, aquele jogador do Togo que também faz muito gol. Jogou no futebol inglês, né? No Arsenal. Isso. Emanuel Ademar Baior. Olha o Marcelinho. Todo invocado, cabelo dele, hein? Olha o Marcelinho, do time do Calop. Todo invocado, todo cheio de ginga. Jovem, né? Grande Marcelinho. Tem 20 anos, Campeonato Paraná em Sub-20. Ele foi artilheiro com o Iate agora. Na semana retrasada. Olha o Ademar. Rasgou por lá o Ademar, camisa número 45. É capitão, né? Não pode brincar. Não pode brincar. Tá certo. Esse é o Marcos. Do time do Maranata. Faz o toque na direita. Tá perdendo o Maranata por 1 a 0. Tenta lá a tabela. O que orienta o seu time, o Vilma? Que bate palma, que joga junto, hein, Romano? Tá certo. O técnico tem que jogar junto com o time. O auxiliar também, hein? Tem que ser vibrante o técnico. Tá certo, Vilma. Tá a bola rolada mais atrás. Então saiu lá o goleiro Martins. Esse é o Roger. Espera. Agora o Calop faz a meia quadra também muito bem. Vem o... Olha só a bola batida na trave. Na trave o chute do Bruno, camisa número 18. Olha o Marcelinho. Que lance. Olha o Marcelinho. Bota a velocidade. Vem o corte. Pintou. O jogo fica bom. Fica quente aqui no ginásio em Cambé. E 1 a 0 não é vantagem. 1 a 0 não é vantagem. Vem o Maranata. Tentou lá o chute o Roger. Na trave do goleiro Fonseca do Calop. Que lance. Agora o cruzamento. A cobrança lá de lateral não teve domínio. O Bruno, camisa número 18. Então sai jogando o Gibelato. Camisa número 30. Faz o toque na frente. Partiu pra receber. Hum! Se essa bola passa. O toque do Ademar. O Gibelato que eu conheço ele é pra dentro do gol. Eu driblou o goleiro e ia ficar totalmente cara a cara com o gol. Olha o Scarpeta. Toca de primeiro. Mas não vem buscar o Ademar. Retoma o Maranata. São dois contra três. Domina no peito. O Roger. Evita a saída não. Aí não chega, né? Aí não chega. Aí não chega. E é apenas reposição pro time do Calop. Lá pro goleiro Fonseca. O Rafa tá aquecendo ali no banco. Tem mais daqui a pouco deve entrar. O Rafinha, camisa 80. Um jogador de muita habilidade também. Então vem o Maranata. Mais uma vez. A bola batida. Ele podia tocar aqui pro... Pro Roger, né? Ansiedade de poder fazer o gol. Exatamente. O Roger tava livre. Ele poderia trabalhar mais essa jogada dessa bola. Podia negociar um pouco mais a bola. Chega, negocia, né? Foi afobado. Lá o camisão número 29. O Barroso. Ademar faz o pivô. Muito bem feito, né? Tá aí, portanto. Volta mais atrás. Então toca o Calop. Marcelinho, camisa número 29. Tá ele aí com a bola. Escarpeta, camisa número 20. Você já tá... Olha o toque. Não deu certo o toque do Ademar, mas foi bacana. Valeu a intenção. Roger domina. Eu voltaria com o Dereck agora na quadra pra dar uma maior força física também e chegada no ataque, viu, Romão? Tá aí o Marcos. Camisa número 11. Faz a finta. Fica a marcação ali. A distância do Ademar. Ali a bola soltada pra fora é lateral pro time do Calop. Sem pressa nenhuma. O Leonel Messi do Calop e os Carpeta pra cobrar. Agora essa coisa de fazer cera quando a bola sai não dá no salão, né? Não dá. Porque tem o cronômetro, né? Tem lembrado. Para, né? Para o cronômetro. É igual no basquete. No futebol já tem essa cera. Mas o que eu digo não tem pressa é até pra se recompor, né? Até pra se recompor, exatamente. Muito cansaço, muito calor aqui também, né? O Ademar faz o toque. Pode jogar aqui atrás. É o que ele faz. Sama o trabalho dos Carpeta. Abertura. Lá na esquerda. Então o trabalho é com o Marcelinho. A bola batida de longe. Pegou bem na bola. Subiu, mas pegou forte, mas subiu. Só espiola passar lá o goleiro Martins. Um pro Calop e zero pro Maranata. Cê tá acompanhando e curtindo a Copa Cidadino de Futsal. As emoções do Futsal pra você, onde quer que você esteja acompanhando, é sempre bom ter o seu carinho e a sua audiência. Olha só, passou o pé em cima da bola. É abusado, o Scarpeta. Tentou lá a jogada, não foi feliz, pediu escanteio. O juiz tá indicando que foi escanteio. O Edson Moreno. E foi, né? E foi, realmente foi. Escanteio pro Calop. Cobrança aqui atrás. Marcelinho. Sinaliza alguma coisa. Então chama lá o goleiro Fonseca. É, ele puxou o Ademar ali. O Ademar pensou que era pra fazer o pivô na frente do goleiro. Falta de comunicação. Parece que o Ademar tá cansado, impressão minha. O Ademar cansou. Daqui a pouco deve ser substituído pelo Dereck, né? Daqui a pouco deve entrar o Dereck na quadra. Então tenta lá a finta. O Marcos. Tenta lá o Maranata. Chegou bem. Triangulação. Saiu o goleiro Ademar. Chegou junto ali. Pra tirar ali o chute. Quem manda a nossa língua, hein? Quem manda a nossa... Exatamente. Quem manda a nossa língua. O jogador que se doa, né? Que se doa dentro de quadra. Então domina o Roger. Com a perna direita. Fica lá na marcação. Tenta lá. O Bruno. Esse é o Bruno. Cabeça número 18. Maranata vai perdendo por 1 a 0. Esse resultado não interessa. Tá aí o Bruno. 18. A marcação lá dura dele do escarpeta. Com todo respeito ao Maranata, eu esperava muito mais, hein, Romão? Esperava mais do Maranata, né? Ah, o Calopo tá levando o jogo como quer, né? Ó o Marcelinho. Ó o Marcelinho. Faz a finta. Que bomba do Marcelinho. Pode deixar sozinho. Ele traz pra perna da direita e solta a bomba. É um bago, né? E aí o goleiro que se vira. Ele tira da cartola esses lances aí que a gente bate palma daqui. Aí o goleiro tem que se virar. Que jogada do Marcelinho. Mais uma do Marcelinho. Então recompõe ali o Maranata. Retoma a bola, o Maranata. Posso de bola. Roger fez o toque. Esse é o Bruno. De novo o Roger. Toca o Maranata. Tentou a enfiada de bola. Melhor lá pro escarpeta. Jogou pra ninguém. A intenção foi boa, né? Pro Gibelato. O Ademar deixa a quadra. Volta o Dereck. Como você cantou a pedra. Então portanto saindo o Ademar. Voltando o Dereck. Dezessete, Dereck na quadra. E Yasmin Gabriel nas costas dele. Nome da filha. Nome da filha. Yasmin Gabriel. Lindo nome. Recém-nascido. Acho que não tem nenhum mês. Bacana. Essas homenagens são realmente muito bacanas. Tô com a perna esquerda. Olha aí. A bola rolada e o chute agora saiu totalmente pra fora. Sem direção. Então domina o Roger. Vai perdendo o Maranata. O Maranata perde, mas parece que falta mais explosão do Maranata. Perde de um, perde de cinco. Exatamente. Vale vaga na semifinal. Exatamente. Vale vaga na semifinal. Não dá pra ficar. É muito respeito, porque sabe também que se alçar muito na área, muito à frente. Toma quatro, toma cinco, toma seis, né? Vem o Maranata, tentou o toque de calcanhar ali, não foi feliz. Então ficou fácil lá pro goleiro. O Ponceira. Deixou no chão, hein? Deixou no chão. Tem habilidade. É boliche agora. É boliche. Tá aí. Tá aí o Gibelato. Bota mais atrás. Então chama o trabalho do Marcelinho. Tá aí o Marcelinho. Faz o toque da frente. Dereck. Busca o trabalho do Dereck. Marcelinho de novo. Abertura. Na esquerda. Giba. Giba. Giba nele. Escarpeta. Escarpeta domina. Toca a bola. Vai trabalhando. Olha o Marcelinho. O Marcelinho faz a finta com facilidade e pintou o chute. Tá faltando ele acertar esse chute, né? A impressão que dá é que o Marcelinho tá dois, três segundos à frente dos demais, Romão. E parece que é fácil, mas não é. Não é. Ele faz essa finta com uma facilidade incrível. Joga muito fácil, né? Joga fácil, Marcelinho. Tenta sair jogando o Maranata e se complica. Então é lateral pro time do Caló. O Essi volta no Gibelato, se eu não me engano ali. É isso mesmo? É. O Gibelato saiu. Entra o Essi e o Paulinho no lugar do Marcelinho, que agora vai descansar. Paulinho vai cobrar a lateral. Tá aí a cobrança do Paulinho. Essa é a vantagem no futsal. O jogador sai, dá uma descansada, toma uma água e depois volta. E é o mesmo nível, né? Olha só. O lançamento vai pintar. Jogou pra fora. Paulinho perdeu uma grande chance de fazer o segundo do Caló. Podia pegar de chapa, mas aí eu podia, né? É, eu podia, né? É, o Si, né? É, o Si. Aqui é mais fácil. Se minha mãe fosse homem, eu nem estava assim. Exatamente. Tá certo, né? Se o Romão fosse palmeirense, ele estava comemorando o título brasileiro, mas não é. Eu sou Londrina. É Flamengo. Também. Olha o Essi. Vamos lá. Olha o Calop. Marcelinho voltou, hein? Olha o Essi. Marcelinho voltou. Tá na quadra. Desci. Então chama o Fonseca. Faz o toque na frente. Tentou a finta, conseguiu. Vai pintar pra rede, pro lado de fora. Quase que o Dereck faz o segundo aqui. A direita. No ginásio. Só pra subir no ônibus, né, Romão? Só pra subir no ônibus. Quase, quase. Olha o Essi. Eu acho que tá pintando o segundo gol do Calop. Aí vem o time do Calop. Dereck, perdeu. Perdeu pro camisa número 11, que é o Mar. Marcos, do Maranata. Tá aí o Mar. Marcos, camisa número 11. Olha só. Tem habilidade. A enfiada de bola. Na frente. A bola rolada. Vem o Mar. Foi pro chão. Não houve nada. Tá certo o juiz. Manda seguir. Contra-ataque. Dereck. Cadê o câmera? Se perdeu. Agora sim. Vai pintar. Só fazer. Na trave. Entrou. Gol. Dereck. Dereck, camisa número 17. Faz o segundo do Calop. Era isso que o Rafa tava falando. Se o Maranata partir com tudo pra cima, sem organização... Não foi falta, né? Não. Pra mim não foi falta. Pelo menos pra mim não foi falta. Tá aí o lance de novo pra você curtir. Deu no Marcelinho. Deu no Marcelinho. O Marcelinho rolou dentro da grande área. O Dereck chutou na primeira. Foi na trave e na segunda entrou. Parece que foi de esquerda, Rafa. Em relacionamento, você às vezes não tem tantas chances. Mas o Dereck teve duas pra fazer o gol e foi feliz. Exatamente. Primeiro do Marcelinho e agora o segundo do Dereck. Dois pro Calop. Jogada deles, né? Jogada deles, exatamente. Dois pro Calop e zero pro Maranata na Copa Cidadinha no Futsal. Ouvir uma fica mais tranquilo agora. Agora dá pra relaxar um pouco, mas nem tanto, né? Mas a gente vê que o Calop sobra dentro de quadro. Vem aí o Maranata. Quase, quase é complicando lá o Roger. Quase, quase o Roger faz o primeiro do Maranata. Escanteio pro Maranata. Lá pela direita. Bola rolada. Atrás. De novo. O Marcelinho tá em todos. Aí o Marcos. Marcelinho tá em todos. Vem lá de novo o Calop. Agora é dois. Ele contra o goleiro. Vai fazer. Gol. Marcelinho. Camisa número vinte e nove. De novo ele. Faz o terceiro do Calop na roubada de bola do Dereck. O Marcelinho com extrema facilidade no chão. Me parece que foi entre as pernas do goleiro. Martins. Fazendo o terceiro gol do Calop. Olha só pra você curtir de novo. Olha só a habilidade dele. Mais tranquilo que pai de menina feia. Tranquilíssimo. No chão. Entre as pernas do goleiro Martins. Fazendo o terceiro. Um. Dois. Três pro Calop. Zero pro Maranata. Na Copa Cidadino. Aqui no Ginásio Una Rosa. Dois do Marcelinho. Dois do Marcelinho. E um do Dereck. Três. Pro Calop. Zero pro Maranata. Agora a situação do Maranata realmente fica complicada. Três. Agora pra tirar é difícil. Então domina lá. O Barroso. E. Tá o goleiro. O goleiro. O goleiro linha. Isso. O goleiro linha. Tem que tentar tudo, né? Tem que tentar tudo. Agora perder de três. Perder de cinco. Não dá. Dá na mesma. Pacote é o mesmo. Olha o Paulinho. Olha o Paulinho tentando de longe. Agora é essa a alternativa que os jogadores do Calop tem, né? Sazaca. Sazaca. Sazaca tá no gol. Camisa número cinco, Sazaca. Mesmo com o goleiro linha. A defesa do Calop toda compacta. É difícil fazer gol ali. Tá bem concentrado o Calop. Então toca na bola o Barroso. O Ademar conversando com o Vilma lá fora. Barroso vinte e nove. Esse é o Roger. Catorze. A bola tocada quase. O gol do Maranata. Melhor lá pro time do Calop. O Dereck. Dá o Dereck. Tem que ter mais calma, né? Isso. Faltou um pouquinho mais de calma pro Dereck. Quer fazer mais um. E o que joga de bola o Eci, né? É aquele jogador que não é muito notado. Tipo o Iniesta. Joga de terno. Não soa. Por isso a gente tem que mencionar aqui. Mas é um jogador fundamental pro time, né? De repente até não aparece tanto, mas é fundamental. Por isso que é uma tática do técnico Vilma. Pra assistir o futebol, o futsal do Eci tem que tomar um vinho e escutar música clássica. Tá certo. Retoma lá o Ademar. Aí tá faltando um pouquinho de calma, né? O Ademar retoma. Porque não tem goleiro, né? Exatamente. Não tem goleiro. Aí tá faltando um pouquinho de tranquilidade pro time do Calop. Voltou. Então voltou lá o Ademar, 45, tá na quadra. Foi pro som, mas não houve nada em cima dele. Tá certa a arbitragem. Então volta mais atrás. Paulinho, Eci, Marcelinho e Ademar. Estão na quadra. Ó o Paulinho. Ó o Paulinho. Ó o Paulinho. Então vai voltar mais atrás com o Marcelinho. É o que ele faz. Marcelinho. Faz o toque na frente. Então trabalha o time do... Olha só o toque de... Tá que bonito. Olha só mais um toque. Se pega ali. Ah, não. Ele foi lá. Falou com o jogador depois. Exatamente. Não pode, né? Não pode. Não pode. O mundo trabalha depois, outro dia. Exatamente. Foi uma jogada rispa e o juiz vai lá falar... O Edson deu falta pra eles. Eu achei que o Edson errou, hein? Eu também acho. Eu acho que houve a falta. Não é porque ele não pegou que ele não poderia ter dado. Tem que arrancar sangue agora? Exatamente. Deu falta pro Maranata, né? Falta pro Maranata. Roger na bola. Tá na bola lá o Roger. 14. Então vai fazer lá a barreira ou Fonseca. É complicado porque eles têm goleiro linha e agora fica sempre sobrando um. Exatamente. Sempre sobra um. Pode ver que tem aqui. Só que se o Calop também consegue recuperar essa bola, aí é ter tranquilidade pra meter lá dentro. Dois jogadores na barreira. A bola chutada de longe. A cobrança de falta do Roger fez a defesa lá. Fonseca. Olha o Eci. Camisa número 4. Agora é só fazer. É só ter tranquilidade. É. Gol. Ademar. Camisa número 45. Essa bola, então, ela já tinha entrado, né? Deixa eu ver de novo. O Eci roubou a bola. O Eci roubou a bola. Joga de dentro, né? Jogou pra Ademar. Aí sim, a bola bateu lá dentro. Ela já tinha entrado e voltou. É isso. Faz o quarto gol, time do Calop. Tanto que o Paulinho e o Eci foram cumprimentar o Ademar. O Edson apontou pro Ademar também. Falou que o gol foi do 4-5, 45, o código deles. E vamos falar do Eci, né? A roubada de bola. Olha a roubada de bola. Protegeu. O Ademar, né? Exatamente. Roubou. Roubou o Eci. Teve tranquilidade pra driblar o goleiro que você falou que tinha que ter. Exatamente. Golou no Ademar. O Ademar poderia ter feito, né? Exatamente. E poderia ter... Poderia ter... Exatamente. Poderia ter tocado por Eci. Mas ele preferiu jogar pro fundo das redes. Tem o perfume da rede, Ademar, também. Tem o perfume da rede. Faz o quarto gol, né, Rafa? 4 a 0. Agora acabou, né? Não, agora acabou. Agora fechou. Fecha a tampa do caixão. E você, chuva de gols. Você acompanhando, claro, aqui com a gente. Obrigado pelo carinho. Mais um grande jogo. Portanto, o Calop pintando na semifinal, né? Sim, pois é. E vai pegar um time também que é o atual campeão do campeonato Kit Kambé, que é o Game Over. Outro time muito forte, né? Agora só ficam os bons. Agora só fica os melhores. Então, domina lá o Roger. Rafa, Rafa Souza, Rafinha entrou. Rafa Souza, Rafinha, camisa número 80. Aí vem o Calop de novo. Olha ele. Foi individualista ali o Rafinha, né? Foi o Rafinha que tava na bola, né? Marcelinho pediu ali, né? É, ele foi fominha. Ele podia ter tocado. É que chega nessas alturas, 4 a 0. E o cara entra e quer mostrar serviço. Exatamente. Ele quer fazer o dele. Olha ele. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, o Rafinha. A habilidade também. Rafinha. Camisa número 80. Pro time do Calop. Então sai jogando o Maranata. Agora já sem muita emoção o Maranata, né? Aí vem de novo o Calop. Aí o Roger. Agora, hum, ele podia ter batido, fez um toque de novo pro Roger. Aí a marcação na Fortes. Não dá espaço, não consegue o giro. Sai o goleiro. Foi pro chão. Pede a falta e o juiz deu. Deu pênalti. Será que foi, Romão? Pênalti pro time do Maranata. Quero ver de novo. O Roger ali tocou. Quem tava ali na bola era o Bruno. Dezoito era o Marcos. Camisa número onze. A impressão que deu foi que o Fonseca tirou a mão, né? Evitou o contato ali com o jogador ali. Vamos ver de novo. Vamos ver com o Calop. Olha só. Ele vai na bola. Hum, pra mim foi pênalti. Foi? Pra mim foi pênalti. Pra mim foi pênalti do Fonseca. Pode diminuir então, né? Pode diminuir. Pode fazer o seu golzinho, Maranata. E ganha amarelo lá o Fonseca. Roger contra a Fonseca. Vai vencendo por quatro a zero o time do Calop. Pênalti bem batido no futsal é alto e forte. Alto e forte. Para ti o Roger bateu. Gol! Roger, camisa número quatorze, faz o primeiro do Maranata. Agora quatro pro Calop. Um pro Maranata. Aqui no ginásio em Cambé. E vem de novo quase que o Calop já faz o quinto. O Marcelinho é muito liso, né, Romão? Ele é rápido, né? Ele é liso. Ele é rápido. Difícil de ser marcado. Baita jogador esse Marcelinho, hein? E quando junta com o Rafinha aí pega fogo. Então faz o toque lá. Dereck, bota mais atrás. Marcelinho. Chama lá o Fonseca. A bola jogada na frente. Ele quis fazer um golaço. Se batesse forte era gol, né? Ele quis fazer um golaço, Dereck. Mas valeu a intenção. Aí depois quando tá quatro a um, aí o jogador tenta uma jogada de efeito, aí já faz uma graça. Tem que jogar sério. Então vem lá o time do Maranata. Então tenta sair jogando. Roger. A bola lançada na frente. A bola saiu. É lateral pro time do Calop. Tá indicando lá o Alessandro Azevedo. O Ademar joga junto, mesmo quando tá fora da quadra. Conversando com o Iva e também com o Vilmar, né? Então aperta lá em cima dele. O Marcos apertava lá em cima do Escarpeta. É o Escarpeta? Tava ali, não. Ali atrás. Ah, não. É esse. Perdão. Número quatro, esse. A falta lá em cima do Marcelinho, né? Que apanha, hein? Marcelinho apanha. É porque ele tem habilidade, né? É, o cara não consegue... Exatamente. Ele tem habilidade. Ele faz a finta, o cara já joga ele no chão. Saiu esse e entrou o Gibelato. Tá certo. Saiu no quatro e si. Entrando o Gibelato, número trinta. Tá aí ele com a bola. Chamando lá o Fonseca. Tá aí de novo. Toca a bola o Calop. Vai vencendo por quatro a um. Apertaram lá em cima do Gibelato. Ele fez o toque. Marcelinho. E é escanteio pro time do Baranata, que vai apertando um pouco mais. E tem pressa, mas não pode. Não precisa ter mais, né? Agora não. Agora ficou complicado realmente. O Cruzamento tenta aqui. O Marcos tenta a finta. Foi pro Samos e disse que não houve nada ou deu a falta? Lateral. A finha, né? Lateral. Não foi falta, não. Foi só na bola, né? Em cima do Marcos. Foi só na bola. Então perdeu o Calop. Foi o Marcelinho. Foi o Marcelinho. Foi empurrado. Olha só mais uma finta. Vem o Maranata. O Marcos, que fazia a finta por lá. Entrou lá. Esse é o Bessa, né? O camisão número sete do Maranata é o Bessa. Tá em quadro o Bessa. Tem o sessenta e nove. O Versosa também, Rafa. O Versosa entrou agora. Entrou agora o Versosa. Sessenta e nove. Então vai pra mais um lateral, mas... Uma vez o Maranata. Tentando fazer o seu segundo gol. Recupera o Calop. A chance agora é do terceiro. Vem o Marcelinho. Era o Marcelinho ou a Rafinha que tava por ali? Marcelinho e o Givelato. Marcelinho e o Givelato. O Rafinha tá de fixo agora, né? Rafinha tá de fixo. Levantando a mão ali. Exatamente. Rafinha tá de fixo. E aí reclama com arbitragem. Final de jogo aqui no ginásio. Ana Rosa em Cambé. Vitória belíssima. Incontestável do time do Calop. Quatro pro Calop. Um pro time do Maranata. O Calop tá na final, portanto, da Copa Cidadino de Futsal aqui em Cambé. Um grande abraço e até a próxima.